O boiadeiro, mano! O boiadeiro, cara! Corre, mano! Está aqui na frente de nós, velho! Corre, cara! O que era aquilo, velho? O que era aquilo, mano? Tem alguma coisa ainda? É isso aí, galera! Chegamos aqui no nosso lugar que a gente vai fazer, que é a lenda do boiadeiro. Que é o cara que... Olha, gente, que lugar da hora! Aqui, olha isso, gente! O lugar é bem assustador mesmo! Lugar sem trato, hein? Cuidado aqui, velho! É lá pra baixo, cara? Eu acho que é pra cá, ali, ó! Eu não sei como é, tá bonito, velho! Olha aí, galera! Olha o lugar que a gente veio! Nossa, cuidado aqui, cara! Nossa! Olha isso, gente! Olha lá em cima, cara! O que é que é que é que é o Lumi? Caraca, tem uma luz ali! Tem uma luz ali, hein, mano! Esse aqui é isso não! Esquece! O lugar que é frio, velho! O lugar que é frio, velho! Esqueci! Então, gente, a lenda... A lenda do boiadeiro, né? Que é o cara, né? Que morava aqui na fazenda e tomava conta dos animais. Dos animais. O pessoal disse que é um cara... O cara era muito... O cara era muito ruim, velho! Disse que espancava os animais, batia muito nos... Os animais que ele cuidava. Aí tem um brete que disse que um dia ele morreu... Ele tava dentro desse brete, né? Desse mangueirão. E disse que foi atacado por um boi. E um boi matou ele. Esse brete. E disse que depois disso daí, cara... Os animais não conseguiam mais entrar no brete. Disse que ia tocar o gado. Pra separar e tal. E os boi... As vacas não entravam, não entravam. Estranhavam. Não entrava de jeito nenhum nesse brete. Aí o cara não conseguia mais usar. Olha o que ele aí, velho! É, velho! Cuidado dele também, né? Aí o cara não conseguia mais usar o brete da fazenda dele. Porque os animais não queriam mais entrar. Parecia que, sabe? Que pressentia alguma coisa ruim. Aí... Olha! Aí com o passar dos anos, disse que os moradores, quando passam aqui na estrada, Dizem que começou a relatar barulho estranho, vindo desse brete aqui, desse... É o que aquilo ali? É mangueira, né? É mangueira, né? É uma mangueira de gado. Aí disse que começou a ouvir barulho estranho de gente tocando gado de madrugada, gente gritando, barulho de chicote, do reio, né? Abatendo nos animal, que nem se tivesse alguém tocando gado de madrugada nesse brete. E o brete tava abandonado, ninguém mais tava usando. O dono do sítio não tava mais usando o brete, porque os animais não entravam mais, se assustavam. Teve gente já que relatou, que viu gente... O homem, né? Viu esse boiadeiro dentro desse brete. Tocando gado de madrugada. Olha, cara, que lugar louco. Onde que é esse brete, gado? Eu acho. Lembrando que o Edmar não pôde vim hoje, tá, saiu o Gabriel, né, gado? Então. O Edmar, ele é casado, tem a família dele e tal, tem uns filhos dele, pequeno. E hoje não deu pra ele vir comigo. Aí pra não vir sozinho, eu trouxe o gado. Caraca desse brete, mano. Ali! Achei. Olha lá. Relaga. Olha lá. Cara, será que a gente vai ver alguma coisa lá, né? Tomara que não. Olha isso. Meu cagaço. Olha aqui, a mata é mais fechada, ó. Aqui é mais fechada, olha lá. A mata aqui tem chance. Não vai ficar nada, não vai ficar aqui, viu? Nossa, cara, olha lá. Que calafrio que deu agora, né? Calafrio. Nossa, cara, que lugar sinistro. Olha, que susto, mano. Você me deu agora? Olha lá, mano, olha o brete. Brete não, é mangueira, mangueira. Olha isso, galera. Olha a árvore, olha o tamanho da árvore que caiu aqui. Caramba. É aqui, ó, galera. Diz que os gados não entram mais aqui, não conseguem entrar. E aí o pessoal passa aqui de noite e diz que escuta barulho. Gente tocando gado aqui, como se fosse o boiadeiro, né? Como se ele estivesse vivo. Fazendo o trabalho dele, né? Fazendo o trabalho dele, batendo nos animais. Vamos descer, larga. A unha tá lá dentro? Vamos. Passar aqui de baixo. Cuidado aí, velho. Pai, aqui tá um frio, hein? Pai, aqui. Nossa, cara, que lugar... Olha isso, gente, ó. Mata abandonada ali. Eita. Tá boa, hein? Ué. Ué. Tem gado lá pra baixo, garra. Vamos descendo aqui, vamos descendo aqui. Nossa. O que que é aquilo, gado? O que é aquilo? É um pau, não? É uma sombra? Não, mano. O que que é aquilo? Olha lá, velho. Não, velho. Olha lá, gado. É aqui, mano, que eu vi. O boiadeiro, mano! O boiadeiro, cara! Corre, mano! Corre, cara! Corre, pô! Cadê a saída? Cadê, mano? Tá vindo, mano! Aqui! Você é louco, velho! Cê viu, mano? Cê viu, mano! Tá logo! Tá vindo, mano! Tá vindo aqui! Caramba! Onde eu tô? Tá vindo atrás de nós, velho! Corre, gado! Olha o que é de aranha! Tá vindo, mano! Olha lá! O que é isso? É o boiadeiro, mano! Olha ele, gado! Olha lá, gado! Eu tô vendo, eu tô vendo! Tá vendo? Cê é louco, tio! Sai fora, mano! Onde sai? Vambora! Vambora daqui! Deus me livre! Caramba, velho! Tudo fechado aí de aranha! Cadê a saída, gado? Cadê a saída, gado? Conheceu, tô perdido também! Cadê a saída, mano? Cadê, gado? Cadê a saída? Cadê a saída? Mano do céu! Ali a moto! Ali, gado! Ali? Ali, mano! Não se ele forne! O que era aquilo, velho? O que era aquilo, mano? Olha lá, tem alguma coisa lá ainda! Tem alguma coisa lá, gado! Era boiadeiro, mano! Olha lá, mano! Olha lá! Eita! Olha lá, gado! Meu Deus! Tá lá ainda, mano! Tá lá! Não dá pra ver, cara! Tá muito longe! Isso daqui, mano! Cê é louco, velho! Nossa, velho! Tô escutando! Vambora! Vambora, galera! Cê é louco, mano! Tá cansado! Tá cansado! Chegando! Nossa, cara! O que foi aquilo, mano? Cê viu, velho? O banhadeiro, mano? Vim! Cê é louco que tava lá, cara! Bora! É isso aí, galera! Essa foi a lenda de hoje! A lenda do boiadeiro! Cês viram que, realmente, o lugar aqui é bem sinistro! É uma... Não sei te dizer o que é isso daqui, o monte de árvore! Encontramos o... O mangueirão dele! A hora que a gente entrou, a gente viu uma figura ali! Parecia ser uma soleta de um homem de chapéu! Deve ser o boiadeiro! Nossa, cara! Foi muito louco, velho! Muito... Não tô sem fôlego! Galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like! É novo no canal! Se inscreva aí no canal! Ative o sininho pra você receber notificações e ficar por dentro de todas as novidades que correr aqui no vídeo! Segue a gente no Instagram! Instagram é arroba canal 3am! Segue a gente lá! Se inscreva no canal! Deixa o like! E, galera... Até a próxima aventura! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho